Música Apesar da campanha eleitoral nos municípios, foi uma semana agitada em Brasília. Eduardo Cunha teve o mandato cassado e Carmen Lúcia assumiu a presidência do STF. No Senado, cora um alto com vários projetos votados. Um deles, na Comissão de Constituição e Justiça, relatado por Álvaro Dias, criminaliza agressões contra cães e gatos. Também na CCJ, foi aprovada a proposta que define uma cláusula de desempenho para os partidos, que só receberão recursos do fundo partidário se obtiverem, no mínimo, 3% dos votos válidos. Acho que teremos condições de, paulatinamente, chegar ao percentual de 5% como limite para que partidos políticos possam exercer mandatos no poder legislativo. Dessa forma, estaríamos, certamente, qualificando mais. Obviamente, estaríamos, senhor presidente, elevando o nível de eficiência do parlamento. E algumas mudanças, na opinião do senador, já foram registradas nas eleições deste ano, com as novas regras da Justiça Eleitoral. Com a redução dos gastos na campanha, nós estamos verificando um cenário diferente. Chegamos à cidade, não encontramos aquela parafernália publicitária, que exigia, certamente, gastos exorbitantes. Hoje, estamos vendo um cenário diferente. Eu estou otimista. Eu, ao contrário do que disse a vossa excelência, acho que há uma redução significativa da corrupção eleitoral. A importância da agricultura brasileira, que tem impulsionado a economia, foi debatida pelo senador, que cobrou mais investimento em tecnologia, menos burocracia, e lamentou que governantes não entendam o papel estratégico do campo. Nós devemos enaltecer, parabenizar os agricultores brasileiros, que, apesar das dificuldades, das fragilidades estruturais, plantaram, colheram e produziram esse superávit positivo da nossa balança comercial. Cabe, portanto, cumprimentá-los, mas reconhecer que falta aos governantes sensibilidade mais apurada para entender que a agricultura é mais importante do que a importância que tem sido dada a ela pelos governantes brasileiros. Álvaro Dias também voltou a cobrar uma solução para o crescimento avassalador da dívida pública, que chega a quase 4 trilhões de reais. Disse que os governantes não têm feito o dever de casa e que os gastos para pagar juros da dívida são 10 vezes maiores do que os recursos usados pelo governo em saúde e educação. O governo brasileiro gasta, neste ano de 2016, 1 trilhão 328 bilhões de reais no pagamento de juros e serviços. A metade do que o país arrecada vai para o pagamento de juros e serviços da dívida pública brasileira. Outros países, tão endividados ou até mais endividados do que o nosso, gastam menos da metade proporcionalmente, que francamente não creio que seja possível encontrar solução para os demais problemas brasileiros sem encontrarmos solução para a dívida pública do país. Além da dívida, outra fonte de preocupação do novo governo, na opinião do senador, deve ser o critério utilizado nos últimos anos para os empréstimos do BNDES. O governo brasileiro preferiu gerar emprego em Cuba, na Venezuela, no Equador, no Peru, na Argentina, em outros países, do que gerar emprego no nosso país, fomentando os empreendimentos nacionais com os recursos do BNDES. E foi para evitar a gastança desnecessária com quem não merece que o senador apresentou o projeto de lei para impedir que ex-presidentes da República condenados por crime comum ou de irresponsabilidade não tenham direito a veículos oficiais e servidores. E para fechar a semana movimentada, o ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público como o comandante do esquema do Petrolão. Essa investigação vem desde 2005, no episódio do Mensalão, um tempo, portanto, elástico, que trabalha a favor da reunião de elementos contundentes, de prova, que certamente autorizam o Ministério Público a propor tal denúncia. Legenda Adriana Zanotto